Olá a todos do canal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Thiago Lopes, o embaixador azul, pra falar do vídeo de pré-jogo Cruzeiro e União La Calera do Chile. Quinta rodada da fase de classificação da Sul-Americana, um jogo importantíssimo pro Cruzeiro carimbar o seu acesso ao playoff. Que playoff? Você sabe que playoff? Você sabe que fase é essa? Então vamos lá. Playoff nada mais é que é o encontro dos segundos lugares da fase de classificação da Sul-Americana com os terceiros lugares da fase de classificação da Libertadores. Esses times vão pra Copa Sul-Americana com uma segunda chance depois de serem eliminados na Libertadores. E aí vem uma grande importância. Os melhores segundos da Sul-Americana pegaram os piores terceiros da Libertadores. Primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, daqui a dessa forma. E com isso o Cruzeiro tem que ganhar, ganhar bem amanhã e ganhar também o próximo jogo contra a Universidade Católica, pra que possa ficar com o segundo lugar um pouco mais bem ranqueado, pra pegar um terceiro um pouco menos desfavorável, já que temos grandes times jogando a Libertadores. Essa fase antecede uma fase de oitava de final na Sul-Americana. Que time que entrará amanhã? Eu imagino o time praticamente igual ou igual ao que foi escalado nos últimos dois jogos. Isso é uma ótima notícia pro grupo conseguir ganhar um pouco mais de conjunto. A gente tá muito enlouquecido ultimamente. A gente acha que as coisas tem que correr de um dia pra noite. Mas o Cruzeiro, o Seabra não tem nenhum mês de Cruzeiro. Tem um mês de Cruzeiro praticamente, é muito pouco. Um grande trabalho, um trabalho tem que ser feito a longo prazo, médio e longo prazo. Então quanto mais você conseguir repetir um time, esses conceitos vão ficando um pouco mais automatizados dentro do elenco. E isso é importante. Então é importante amanhã começar com tudo, abrir um grande espaço de gols no primeiro tempo, pra que no segundo tempo o Cruzeiro possa colocar os jogadores mais jovens, aqueles jogadores que estão tendo pouca rodagem, como Pedrão, Josefer, Robert, o próprio Verón, que pra gente ver um pouquinho mais eles jogando e também dar essa rotação dentro do elenco, que também é muito importante. Então eu espero amanhã um jogo com muitos gols, com nenhum calareira. La Caleira não vem bem, é um time aí dos últimos quatro jogos, perdeu três, é um time muito, não está bem no campeonato chileno, perdeu do Católica, do Chile no último jogo, tomou um pau lá da Universidade Católica de Quito. Nossa, a Universidade Católica só está jogando contra as universidades. No último jogo da Sul-Americana, tomou 4x0, então eu espero que o Cruzeiro faça sal da manhã e jogue bem, pra ir bem, muito forte, muito firme, enquanto São Paulo na segunda, que vai ser um jogaço no Nubi. A ver o que vai acontecer. Lembrando que esse jogo vai ter a renda revertida pro Rio Grande do Sul, isso é uma fantástica ação do Cruzeiro, e mostra a força que o futebol tem de mobilizar as pessoas pra um bem comum, pra um bem que é ajudar a turma lá, que está muito, muito precisada. Vamos ver o que vai acontecer, nos vemos no vídeo de pós-jogo. Um abraço e até lá. Ah, like, like, like. Abraço, valeu.